Tudo aconteceu nesta padaria que fica na avenida João Pinheiro. Um senhor de 79 anos teria se exaltado no estabelecimento quando pediram para que ele se retirasse. Nervoso, ele usou uma faga para agredir um dos consumidores. O senhor se encontrava no interior da padaria tomando um café e no momento que chegou um outro cliente e esbarrou nele sem querer, ele não gostou, passou a discutir com esse outro cliente. O proprietário da padaria convidou esse senhor a se retirar para evitar o tumulto e ele não gostou. Aí, diante da negativa dele de sair, um dos funcionários retirou ele do interior do estabelecimento. Ele também não gostou dessa atitude e foi contido lá de fora pelo funcionário e logo em seguida ele retirou essa faca da cintura e desceria um golpe. O agressor, que não tem passagens pela polícia, vai responder preliminarmente por lesão corporal. O BO foi feito um BO de lesão corporal. Aí, com relação a, como diria, o desdobramento da ocorrência, vai ser feito pelo delegado, pela polícia civil. A vítima deste caso foi Matheus de Assis Cripa, de 25 anos. Ele ficou ferido na perna e na nuca. Já de alta da policlínica, ele conta o que aconteceu. A gente pediu para ele se retirar da padaria, coloquei ele para fora, ele já arrancou a faca e foi para cima de um outro cliente. Aí a gente chamou a polícia, fez e pediu para ele, falou, tentou fazer ele esperar. Aí uma hora ele deu uma surtada e veio com tudo com a faca, dando facada. A vítima também agradece por nada de mais grave ter acontecido. Ainda bem que não foi nada mais grave, né? Ainda bem, graças a Deus. Ainda bem, graças a Deus.